Vamos passar o Ethereum, então, caras. O Ethereum, que está interessante... Primeiro, antes de falar do Ethereum, eu vou falar sobre a dominância. A dominância aqui do Bitcoin, ao meu ver, está para dar uma derrapada aqui, tá? Acho que a dominância vai começar a derrapar aqui. Não vejo a dominância ter força para conseguir subir, devido ao Ethereum BTC e outros fatores também. Então, a dominância, ao meu ver, caras, eu vejo a dominância voltando a testar essa região aqui, tá? Testando a região dos 49% aqui, tá bom? Então, até lá, até essa região aqui, a gente pode ter uma mini out-season aí, tá? Podemos ter uma mini out-season aí de algumas semanas, duas, três semanas aí para poder ver as out-coins dando um showzinho delas, tá? E isso é claro, isso é clássico de informação de topo também, tá? Lembrando que o dinheiro do mercado cripto, ele passa do Bitcoin para as out-coins, tá? Depois para as cheat coins, meme coins, depois temos um topo, um grande dump do mercado aí, tá? Então, eu acho que esse cenário pode tomar forma e eu vou atualizando vocês mais sobre isso aí também, tá bom? Então, a dominância, eu espero a dominância do Bitcoin dando uma derrapada. Ah, eu estou de olho aqui agora. O Ethereum, caras, o Ethereum aqui está em uma região também de decisão importante. Olha o diário aqui do Ethereum, né? Então, o Ethereum, temos aqui o RSI querendo fazer esse rompimento, é importante. Tem pessoas comentando sobre o impossível ombro, cabeça e ombro aqui também, ó, tá? Possível ombro, cabeça e ombro do Ethereum que é agora nessa região. Então, esse é um fator importante. Só que, caras, eu acho que não é muito provável, tá? Eu acho que o mais provável é a gente buscar aqui, mais uma vez, fazer um shakeout da galera, tá? Uma correção e depois a gente romper com tudo aqui o Ethereum, tá? Eu acredito que esse é o cenário mais provável do Ethereum, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês porquê que eu acredito nisso aqui. Então, esse rompimento do RSI no diário provavelmente não vai vir aí, tá? Que eu estou imaginando aqui agora no curto prazo. Mas, se vier, pessoal, paciência, não vou ficar quebrando a cabeça no Ethereum, tá? Eu vou querer comprar, eu estou de olho para comprar a região dos 2.080 dólares aqui, tá? 2.080, 2.100 é o ponto que eu estou de olho para fazer uma compra no Ethereum, tá? Então, esses pontos aqui, ó, que a gente marca no gráfico são pontos que a gente deixa o Smart Money e coloca para buscar liquidez, tá? Então, aqui temos a liquidez importante do Ethereum abaixo dessas regiões. E é onde eu vou estar de olho para comprar Ethereum, tá bom? Falando em liquidez, o Ethereum pegou uma baita de uma liquidez aqui, ó. Baita liquidez nos 7 dias, caras. O Ethereum buscou liquidez forte aqui na região dos 2.375, ó. Então, realmente que foi bem parecido com o que o Bitcoin fez recentemente. Vocês viram que o Bitcoin pegou liquidez lá na região, nessa região que ele estava, né? Eu mostrei para vocês um vídeo sobre isso também, mostrando sobre a liquidez. O Bitcoin fez isso e não teve força para subir, tá? Agora, o Ethereum fez algo bem parecido. O Ethereum pegou a liquidez nessa região aqui agora e temos liquidez mais abaixo aqui para o Ethereum, tá? Bastante liquidez abaixo. Puxando, inclusive, aqui, tempos maiores aqui no Highblock, a gente pode ver pontos de liquidez abaixo também, tá? Ó, muita liquidez nessa região aqui, próximo dos 2.080 dólares por aqui, tá? É a região que eu estou de olho para comprar Ethereum, tá bom? O Ethereum dando essa oportunidade aqui, eu vou ficar de olho para comprar. E olha só o que está acontecendo no Ethereum aqui, cara. Se vamos olhar graficamente aqui, tem outros pontos importantes, né? A gente tem aqui, se baixar o tempo gráfico aqui no Ethereum, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem também uma possível formação, uma formação aqui de uma bandeirinha de baixa, tá? Então, aqui, a bandeirinha de baixa no Ethereum, é importante lembrar aqui, tá? A gente não está... E também topo duplo aqui, ó. Além disso, temos topo duplo aqui também, tá? Possivelmente, topo duplo formando aqui no Ethereum. A bandeirinha é ser isso aqui, tá? A bandeirinha é isso aqui, ó. Então, essa bandeira de baixa aqui do Ethereum, né? Se a gente acabar rompendo, formando esse topo duplo aqui, ó. Qual que é o topo duplo que eu estou falando, ó? Topo duplo é esse aqui, ó. Ó, esse aqui é o topo duplo, ó. Se a gente acabar formando esse topo duplo aqui no Ethereum, caras, a gente tem projeção aqui, então, o Ethereum podendo voltar para casa aqui dos 2.080, por aqui, mais ou menos, ó. Aqui a gente tem liquidez. Então, rompendo para baixo aqui, a gente pode ter o Ethereum voltando para casa aqui dos 2.100, desculpa aqui, 2.100. E essa bandeira de baixa aqui, caras, olha só. Essa bandeirinha de baixa aqui tomar forma. Se o Ethereum perder esses fundos aqui, ó. O Ethereum perdendo os 2.260, 2.070 aqui vai ficar tenso para o Ethereum, tá? Então, a gente tem essa bandeirinha de baixa. Eu projetaria ela assim, tá? Essa bandeira aqui. Então, a gente poderia ver o Ethereum buscando potencialmente aqui, pessoal, a casa aqui dos 2.000 dólares, 2.040 por aqui, 2.000 dólares por unidade, tá bom? Não vejo algo de outro mundo. Preste atenção aqui agora nesse suporte, nessa linha aqui dos 2.260, especialmente essa região que tem volume aqui, 2.200, tá? Começar a perder isso aqui, ó, para mim vai ficar tenso o Ethereum, buscar liquidez mais abaixo. A gente pode ter uma grande armadilha aqui agora, fazer um shakeout para depois o preço voltar a subir, tá? Então, não me preocuparia tanto com esse ombro, cabeço e ombro aqui do Ethereum, tá? Eu acho que quando a dominância está para dar uma revertida, começar a corrigir, a gente tem dumps no mercado, essa é bem normal acontecer. E é o que estou esperando aqui agora para o Ethereum também, beleza? Caras, eu acho que é isso. Ah, também vamos puxar os pontos de liquidez do Ethereum aqui agora, né? Vou mostrar para vocês aqui esse indicador. Está mais confuso, né? O Ethereum está mais confuso, mas o que é importante reforçar que a gente tem, então aqui pontos de liquidez abaixo aqui nos 2.080, 2.100, 2.080, 2.100 dólares por unidade aqui, até os 2.000, é, 2.100. Temos bastante liquidez para o Ethereum aqui nesse indicador. Olha como a gente pegou bastante liquidez também aqui, ó. Pegamos liquidez nessa região, então eu estou vendo que o Ethereum pode dar uma derrapadinha no curto prazo aí, tá? É o que eu estou de olho. Antes da gente continuar aqui e ver as altcoins, vamos fazer o seguinte, se você quiser aí, ó, apoiar o canal e conhecer uma corretora com taxas extremamente baratas, pessoal, aconselho vocês aí, ó, já deixar a conta de vocês criadas na corretora PrimeXBT, que está apoiando aqui o meu canal, tá? Então, cria a tua conta aí, leva segundos para criar a conta, vou deixar o link na descrição e comentário fixado aqui do vídeo, tá bom? A corretora aqui, você vai gostar com certeza, taxas muito baratas, tá? Tem aplicativo para celular, você pode operar aí também várias coisas, criptomoedas, índices, commodities, forex, tem copytrade também e bônus aí exclusivo aí de 7 mil dólares, até 7 mil dólares, 7% do valor de depósito, tá? Ou então, se você depositar aí 500 dólares, você ganha 100 dólares adicional de margem, tá? Então, tem a promoção agora que é 500 dólares de depósito, você ganha 100 dólares adicional de margem, tá? Dá uma olhadinha, muito boa a corretora para você operar Bitcoin e Ethereum, principalmente ali, mas também dá para operar ali as pequenas, tudo usando essa margem em USTT ou Bitcoin, tá? Dá uma olhadinha ali, eu vou sortear hoje um cupom de 60 dólares e vou dar dois cupons hoje, tá? Dois cupons ali no grupo VIP, tá? Vou pegar dois traders ali no grupo VIP, os top traders ali e vou dar um cupom para cada um, para a galera experimentar a corretora, tá? Rapidamente aqui então o ASP 500 e também o DXY, tá? Jogo rápido aqui. ASP 500, nada aqui, hein, pessoal? ASP 500 continua subindo, parece que querer ir lá testar os 5 mil pontos, hein? ASP 500 está indo lá buscar os 5 mil pontos, impressionante, enquanto o DXY está subindo, né? Bom, agora deu uma corrigida, deu uma corrigida agora. Mas deu uma subida forte o DXY, né? Interessante isso aqui, hein? Parece que a ASP 500 está indo buscar lá os 5 mil pontos, para quebrar o recorde dos 5 mil pontos, mas ao meu ver, com divergência aqui também no diário, tá? Não sei não, cara. Está aí baita divergência no mensal também, tá? Não estou botando muita fé. Eu acho que a gente tem algum momento, um momento importante acontecendo no mercado aí, tá? Algo grande está por vir aí no mercado tradicional, que pode impactar também no supermercado cripto, tá bom? Não estou de olho nisso. Então assim, eu só estou prestando atenção no que está acontecendo aqui, tá? Mas não estou operando o ASP 500 sem nada, tá bom? DXY também não. DXY é importante acompanhar, porque tem uma correlação inversa aí com o Bitcoin, se bem que não está impactado tanto, né? Porque ele está lateralizando, né, pessoal? O DXY está numa lateralizaçãozinha chata aqui, né? Faz bastante tempo que a gente está aqui, nessa briga aqui, tá? Então o DXY não está impactando no Bitcoin nesse momento, tá? Quando engatar a tendência, e se engatar a tendência, ou tirar uma decisão importante, perder esses fundos aqui, ó, daí isso sim vai ser muito bullish no mercado cripto, tá bom? Se isso acontecer, tá? Mas eu não estou acreditando que isso vai acontecer aqui agora, tá? Estou acreditando que o DXY vai subir mais. É o que eu estou de olho nesse momento. Então é isso, vamos olhar as altcoins então, beber uma aguinha aqui rápida. Não deixe de participar aí do grupo VIP, tá, pessoal, tá? Dá uma olhadinha ali do grupo VIP, que está ficando bem bacana. Eu conto com o apoio de vocês para participarem ali, tá? Todo dia agora, galera, eu quero montar e incentivar a galera para participar do grupo VIP todo dia de manhã aqui, ó. A gente tem os nossos eventos, ó. Então vai ter aqui a morning calls aqui todo dia, 8 horas da manhã. Vou estar participando para saber, inclusive, ter feedback da galera, que o pessoal está de olho no mercado. Está sabendo que top traders são a galera que está operando de fato, que tem volume, está operando de verdade, skin the game. É o primeiro grupo de cripto que você sabe que a galera que está lá dentro está de fato operando, tá? Isso que é legal, tá? Não tem gente que está... Você não paga para participar como trader, tá? Então isso que é mais legal. Então você vai saber quem está lá dentro, quem está operando de fato, quem não está. Para você saber de quem você pode ouvir a opinião, tá? Isso é muito legal, tá? Então temos aí os matinais, também temos aí os... À noite também, né? Então não deixe de participar do grupo VIP, com certeza você vai gostar. Se você quiser aprender, participar do grupo VIP também, aprender, tem uns conteúdos para os membros aqui, tá? Basta se tornar membro do canal, fechou? Cara, caras, vamos olhar aqui então, começar pela NIR aqui, vamos olhar então as lotcoins. Vamos dar uma olhadinha na NIR aqui, puxar o gráfico da NIR. O pessoal pediu a NIR, que está interessante. O pessoal, inclusive, do grupo VIP pediu a NIR, né? O grupo lá pediu a NIR, comentou hoje de manhã na NIR também. Vamos puxar aqui a NIR, que tem uma região de oportunidade mesmo, né? Ó, testando a RSI, testando, rompeu o RSI aqui em 4 horas. Região de reteste, também está aqui, ó. Puxar Fibonacci desse topo, fundo topo, região de 68, tá? Ó, bem em cima de região de 68 aqui. Está interessante, está bem interessante aqui a NIR. Dá para olhar a liquidez também dela, né? Podemos dar liquidez a NIR também. E olhar o par BTC também seria importante, né? Vamos puxar aqui a NIR BTC. NIR BTC, exatamente bem parecido aqui, hein? Pompendo. Tem uma cunha aqui, na verdade, né? Baita macunhazão aqui, né? É, caras. Olha a NIR aqui, essa cunhazão aqui, hein? Meu Deus. Testando zona de volume aqui já. Tem os volumes importantes também. Está a ponto de explodir essa NIR aqui, hein? Está a ponto de explodir essa NIR, hein? Volumezinho aqui. Ó, baita região de volume aqui também, nessa região aqui, ó. Baita zona de volume aqui, nessa região aqui também. Ela pode dar uma porradinha pra baixo ainda aí, tá? Mas, ó, tem volumezinho segurando ela aqui também, né? Esses topinhos aqui, ó. Esse topinho aqui é interessante, né? Quanto mais se aproximar desse topo aqui, pessoal, mais a oportunidade, mais próxima a oportunidade a gente está aí, tá? Mas está bem interessante a NIR. Contudo, vamos ter que ver como o pessoal está se posicionando, né? Vamos olhar o indicador de sentimento, vamos ver liquidez também. Porque não adianta a gente olhar o gráfico que todo mundo está vendo, né? É o gráfico que está todo mundo vendo. Mas realmente é uma altcoin que, quem gosta de fazer o DCA aí, está numa zona bem interessante. Ó, volumes bem fortes aqui também, nessa região. Então, acho que está bacana. Corrigiu aqui desse topo aqui, corrigiu praticamente, ó, 40%, hein? Legal. Isso no Bitcoin, né? Em termos de Bitcoin. Vamos ver aqui em termos do dólar. Topo fundo também caiu, corrigiu quanto? 40% também, hein? Bem interessante a NIR, hein? Vamos puxar aqui então o nosso indicador de sentimento da NIR. O NIR, o STT. Vou deixar minha telinha para o outro lado para não atrapalhar vocês, né? Para a gente poder ver. É duas coisas na NIR, hein, caras? Ou uma compra aqui nessa região, ó, 2.260 por aqui. Desculpa, 2.62. Mas o interessante para comprar tem um Open Interest aqui, ó, dando suportezinho. Tá 2.62. Ou você espera, ou se você quiser fazer algo interessante, que espera esse pumpzinho vir aqui lá romper os 2.79, ó, tá? Você pode esperar ou fazer uma compra aqui embaixo nessa região, ou você espera romper aqui e um reteste nos 2.80 aqui, ó, tá? Essa é uma outra comprinha aqui mais conservadora, tá? Mas ela está pontinha, dá um ponto aqui de romper mesmo, tá? Na minha opinião, aqui montou muito Open Interest nessa região aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se o Open Interest montou sem esse topinho ali, ó. É, montou bastante Open Interest aqui, ó, tá? Entrou o Open Interest aqui, uma galerinha aí, tá? Ó, aqui nos 2.262, 63, tá? Então, ou você espera romper aqui, ó, 2.79, ou você compra nos 2.62, 2.62, aqui. 2.62, tá? Interessante mesmo a Nier. Vamos ver o resto aqui. É, o que me incomoda um pouquinho aqui é que o que me incomoda um pouco na Nier é o seguinte, caras. É aumento de Open Interest e Long Short Trash também, tá? O sentimento não está legal, tá? O sentimento da Nier não está muito bacana. Esse é um ponto que incomoda um pouco no curto prazo aqui, ó, tá? Mas esse é um ponto de risco, tá? Um ponto de risco para você saber que a galera está abrindo posições aqui, entrando o Open Interest e a gente está vendo o Long Short Trash aumentando aqui, ó. Então vamos olhar o liquidez. Bastante liquidez acima, hein? Isso aqui é os 7 dias. Espera aí, vamos puxar os 7 dias. Isso aqui era um mês, tá? Espera aí, vamos de novo. 7 dias primeiro. Vou ter que achar um ponto para estopar a Nier, tá? O segredo do trade é achar um ponto para estopar. É isso que eu vou ter que descobrir ali, né? A gente tem volume também. Ou abaixa aquela zona de Open Interest. Só que com o Bitcoin nessa derrapada, pessoal, esse que é o problema todo, né? Mas, ó, a Nier está montada no ponto de liquidez importante aqui, ó. Ó, 7 dias aqui. Vamos dar o zoom. Ó, 2.65 até os 2.62, que realmente muita liquidez, hein? Então acho que dá para fazer uma comprinha por aqui assim, tá? Dá para fazer uma boa comprinha por aqui, nos 7 dias. Eu acho que spot também, no spot, spot, post, né? Aí, tá, cara? Spot, acho que o risco de alavancagem mitigado, eu acho que é uma boa região para você se expor aí, tá? Essa região aqui dos 2.62, tá? Com uma porradinha que pode vir no mercado aí. Interessante. A questão que preocupa tudo é isso aqui, tá? O que me preocupa é... São duas coisas que me preocupam na Nier. O sentimento que está ruim no curto prazo, tá bom? E também esses pontos de liquidez aqui embaixo, ó, no mês, tá? 2.30, 2. alguma coisa aqui, 2.35, né? A gente não tem tanto volume aqui, não, tá? Ó, na Nier aqui a gente não tem tanto volume nesse fundinho aqui, não vi tanto volume assim, ó. Eu não vi volumizão aqui, tá? Para segurar, tá bom? Então, esse é o ponto que me incomoda na IR. Essas duas coisas me incomodam na Nier, tá? Que me deixam um pouquinho com o pé atrás para não ficar entrando muito pesado. Primeiro, a gente não tem volume aqui, ó, tá? Não temos nenhum volume aqui. Se eu tivesse um volumizão aqui, ó, pá, um volumizão estourando aqui, ó. Daí eu saberia onde estopar, tá? Aqui está ruim para estopar nessa região, tá bom? Não está um stop bonito, tá? Um stop que segura, que pode segurar bem, tá? Com volume forte, a gente sabe que dinheiro tocou de mão, você sabe que não dá para estopar aqui, tá? Mas aqui, não sei se é uma boa ideia estopar. Eu acho que stop melhor, na minha opinião, seria o stop aqui embaixo, ó. 2.22, tá? Mas daí é muito afastado, né? Stop de 18%, é meio complicado. Então, eu acho que a NIR é uma estratégia mais estressante, conservadora. Pensando que o Bitcoin pode corrigir, é botar uma entrada aqui agora, montar um preço médio nessa região aqui, tá? Eu acho que a NIR, o mais estressante de fazer é não fazer um trade aqui nos 2.62, tá? Entrar pesado por aqui. Mas, de repente, fazer uma bisoni por aqui, ó, montar uma bisoni aqui, ó. O que significa isso? Você vai ter um preço médio nessa região aqui, ó. Você pode fazer, então, uma compra aqui em 2.62, tá? E fazer uma compra aqui abaixo nessa região onde tem liquidez, 2.35 por aqui, tá? Um stop aqui abaixo de 2.22, ó. Tá bom? Tá vendo? Tem um volume aqui, a negociação, tá? Então, realmente, se perder esse volume aqui, se perder essa região de volume aqui, ó, da NIR, ó, tá vendo aqui, ó, esse volumão aqui, ó? Aqui tem que segurar, ó, tá? Então, ela pode vir aqui, fazer isso aqui, pá! Ó, pega liquidez e depois subir, ó, tá? Então, esse é o ponto importante que a NIR poderia fazer aí, tá? Então, mas tem que segurar nesse volume aqui. Então, pra mim, stop seria nesse volume, tá? Porque aqui a gente não tem tanto volume aqui, ó. Isso me incomoda, me incomoda, me incomoda, me incomoda, não passa a ter volume. Então, acho que mais um check-out ali na NIR poderia acontecer, tá bom? Então, acho que faria uma buy zone aqui nessa região, pode ser interessante. Montar um preço médio, talvez por aqui, um preço médio de 2.50 nessa região aqui, por aqui, né? Comprando aqui e aqui, você monta o preço médio aqui nessa região. E, cara, stop aqui abaixo de 2.22, segue o vale, entendeu? Acho que bem grande chance da NIR segurar aí. Tá aí o Ednei pedindo AVE, vamos olhar a AVE então, Ednei. É de cara que dá pra ver umas coisinhas na AVE, né? A gente rompeu aqui um padrão, isso aqui, rompemos, ó, rompimento desse padrão aqui. Um reteste dessa região, não seria de outro mundo, né? Buscar essa regiãozinha aqui, não seria de outro mundo. A AVE, a gente fez aquele, a continuaçãozinha que falei pra vocês, né? A gente teve um canalzinho aqui, a gente teve um... A gente rompeu esse canal pra baixo, né? Testamos aqui, acho que ela tá muito longe das zonas de volume aqui, né? Tá meio longe aqui. Tô lendo só graficamente aqui a primeira AVE, tá? Ela caiu com o Pinterest aumentando, né? Ela caiu com o Pinterest aumentando aqui, ó. Parei pra dizer aqui mais ou menos, mas ela rompeu, confirmou, continuou caindo com aumento do Pinterest, né? O problema dessa queda da AVE foi aqui, ó. Aumento do Pinterest nessa queda, tá? Então realmente ela tá bearish aqui, tá? A AVE tá meio bearish aqui, acho que isso aqui pra mim vai ser resistência, ó. Essa resistência, ó. Tem gente presa aqui em cima, tá vendo? O Pinterest aumentou na queda. Vamos ver o sentimento aqui, então. AVE. E parece um pouquinho bearish, tá? Tá parecendo bearish a AVE. Colocou o vídeo de cara ali. Olha só aqui, pessoal. O preço caindo com o Pinterest subindo, ó. Hum, não é legal, tá? Não é legal isso aqui. Olha a resistência aqui, ó. Resistência na AVE aqui, ó. Olha a resistênciazinha aqui, ó. Então o primeiro sinal pra AVE poder se recuperar é romper isso aqui, ó. Os 88, tá? Pra mim aqui é resistência, 187 resistência. Com aumento do Pinterest aqui, pessoal, isso aqui é fatal, hein? Complicado. E além disso, o pessoal apostando em alta aqui ainda. Olha só. O Pinterest subindo com o pessoal apostando em alta aqui, tá? Vai dar ruim aqui, AVE, tá? Tá com cara e vai dar ruim. Mas o stop tem que estar aqui em cima, tá? Se você for shortar a AVE, tá? Na minha opinião, o stop tem que estar aqui em cima dos 88 centavos. 88 dólares, tá? 88.9. Mas ela tá feia aqui, a AVE, tá? Só que precisa de um volumezinho pra poder... Um volumezinho pra poder ter um ponto pra estopar aqui, né? Tem mais volume nesse negócio. Só o Pinterest pra mim me incomoda, tá? Eu gosto de ver volume junto. É, pra mim a AVE tá com uma cara que vai vir aqui, ó. Vai vir... É, tem umas ondinhas o Pinterest legal aqui em cima, né? Mas eu acho que ela tá com uma cara que vai vir pra cá, 72 por aqui, né? Olha só como o Pinterest explodiu aqui, ó. Olha o Pinterest explodiu aqui, ó. Tá, então, caras, eu acho que botamos liquidez abaixo pra AVE, hein? Acho que a AVE tá com uma cara que vai lá pro 72, 73 centavos aqui. É, dólar, desculpa. Deixa eu fazer uma projeção aqui desse anal aqui, desse ombro, cabeça e ombro. Nossa, é, tá no 72. Uma cara que vai... Eu diria que... É, o stop da AVE, idealmente, vamos botar aqui em cima, né? Tanto volume não. Bom, tá baixista aqui a AVE, ao meu ver, tá? Liquidez, vamos puxar liquidez agora. É, uma liquidez aqui embaixo. Vamos fazer a parcial e liquidez aqui em cima. O 98, né? É, acho que essa liquidez vai pegar aqui, hein? Tá com uma cara que vai pegar essa liquidez aqui embaixo, ó. A AVE, em 75... Essa aqui tá no mês, né? Vamos puxar os sete dias primeiro. É bom sempre olhar os sete dias, tá, pessoal? Melhor. Ó, essa região de 75 por aqui, tá? Pegar essa liquidez aqui embaixo, bem provável, né? Depois essa liquidez só na região de 92, mas eu acho que a tendência é ir pra baixo aqui, né? Uma liquidez forte abaixo, eu diria que a AVE, mais... Viés mais baixista aí, tá? Pra pegar essa região de 75, pelo menos, aqui. Tá? Então, acho que a AVE é isso, caras. Dá pra olhar também esse indicador aqui do Highblock, né? Que é muito bom. Vamos ver se tem um ponto importante pra gente poder olhar. Olha só, caras, que loucura. Ó, liquidez, muita liquidez abaixo. Botou muito assim, ó. Como o Pinterest entrou muito forte aqui, caras, ó. Quando o Pinterest não tá forte assim, ó, é a liquidez dos dois lados, tá? Mas eu acho que o pessoal entrou baixista aí, tá bom? Entrou, o pessoal é a liquidez dos dois lados, hein? Então é bom estar na manha aí, tá? Tá, caras? Então é isso. Eu vou finalizando aqui por hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, deixa o likezinho pra apoiar. E a gente se vê dependendo da montação do preço do Bitcoin. Ou então amanhã, às 10 horas da manhã, em ponto, tá bom? Então participe também do grupo VIP. Não deixe de aproveitar que tá show de bola o grupo lá. Gratuito pra quem é trader afiliado, tá bom? Um abraço, a gente se vê. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho